Ai, eu vou no mercado dar uma coreada. Trouxe dinheiro, pivete. Trouxe a fome. Eu só vou querer esse e mais esse aqui. Esse vou esconder na calcinha. Ei, ladrona! Volta aqui! Eu não sou ladrona, só peguei emprestado. Devolva! Amanhã devolvo sim as caixas secas. Ai, que delícia! Adoro comer miojo cru. Todo mundo pergunta por que eu não arrumo um macho pra casar e pra me amar. A resposta é simples. Odeio dividir comida e amou num eixo bucho. Gustava! Gustava! Mana, tu ouviu isso? O quê? Nada! Bora, passa. Ai, mate meu amigo, mas não mate eu. Corre, bexiga! Ai, tô cansado. Tô tendo um infarto. Só correu cinco segundos, mana. Ai, não quero morrer, vixe. Sorte meu macho agora! Cala a boca, ô sua viadinha. Bicha, para, não sou. Ele prometeu que ia me dar. Adoro, dá o quê? O número da irmã dele. Mas me deu o número do bonde e companhia. Quando liguei, ganhei uma boneca. E eu ganhei um prestixo do Yudi. Esse banguelo vai morrer agora. Para, eu amo ele. Então prove. Fabrício, vou me jogar por você. Te amo. Ai, disseram que galinha não voa. Mas eu tô voando. Esse bicho é tão magro que o vento carrega. Ai, me acostum. Eita, ele tá dando uma sarrada no ar. Ai, quebrei a unha. Que barulho da peste é esse? A pessoa pode nem comer, pai. Pega ela. Vinhado. Tome vinhado. Ai, meu osso. Vinhado. Corra, bexiga da gata. Corra. Corra, não quero ver. Seus filhos da peste. Essa dor de aqui, ó. É maluca. Vá-se embora. E mais um recadinho pra vocês. Ó, quem gosta de carniça é urubu, seus pau nu. Minha filha, tem uma triste notícia pra dar. A buchada acabou. Eu não quero saber. Eu quero agora. É o quê? Por acaso, tamou que eu quero agora. Faça. Eu já quero pronto. Faça. Vinhado. Tá, doja. Doja. Eu quero buchada. Peça desculpa. Desculpa é o caralho. Gustavo, qual a meta de likes pra esse vídeo? 70 mil. Então deixe seu like. E se inscreva.